Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, Albert Vinícius Maia. Eu estou gravando com esse programa aqui, eu quero contar umas novidades para vocês pessoal, é o seguinte, para eu gravar vídeos em 60 fps, eu vou utilizar esse programa aqui, vocês já estão vendo o console do mouse, certo? Já o OBS Studio, o que eu vou fazer com ele? Deixa eu abrir ele aqui, eu vou configurar ele para gravar em 25 fps, eu não vou gravar mais do que isso, certo? Porque aqui no Linux eu estou tendo um problema com OBS Studio, aqui no Linux Mint, eu não estou conseguindo gravar vídeos a 60 fps com o OBS Studio aqui no Linux, no Windows eu conseguia gravar normalmente sem nenhum problema em 60 fps, mas aqui eu não estou conseguindo, estou conseguindo gravar em 25 fps ou então 30 no máximo. Além disso, o programa já fala que fica travando alguma coisa assim, então eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou deixar no máximo até 25 fps, mas nas configurações aqui, aqui em saída, aqui em gravação, eu vou deixar esse formato aqui, o X264, o CBR e 50.000 KBBS, aí se for dizer, Albert é muitos bits, mas é isso mesmo, é isso aí, aqui, aqui em áudio eu vou deixar do jeito que estava, vocês não estão vendo o mouse, aqui não vai ser necessidade de eu dar um zoom para vocês, o áudio não vou precisar mexer, nem geral aqui também. Nesse caso, o OBS Studio vai ficar configurado assim para mim aqui, certo? Vou fechar aqui ele, vocês não estão vendo o console do mouse, aí vocês vão dizer, Albert, o que é isso aqui? Esse painel de frequência, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem aqui melhor, para quem tem deficiência visual, isso aqui é ótimo, está vendo? Como é bom ver bem perto, né? Aí eu vou explicar a vocês aqui, o que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou criando frequências, frequências virtuais, única, certo? Significa SHZ aqui, SHZ. SM significa o seguinte, sistema modulado, certo? Eu estou passando agora, as frequências que existem fora do mundo do computador, são as frequências AM, que eu já sei que já entrou em... A rádio AM já morreu, e a rádio FM, certo? Agora eu estou criando o SM. O que é o SM? O SM significa o seguinte, sistema modulado. É um sistema que eu estou fazendo aqui, que funciona somente para computador, certo? Ou também você pode usar de forma offline, mas assim, no computador. Aí vocês vão dizer, como assim, mas como isso funciona? Funciona assim, se você tiver uma VPS local, mas claro que vai ser o computador que vai fazer isso para você, certo? Eu não vou entrar em forma detalhada aqui, porque senão eu vou passar mais de uma hora explicando isso aqui. E vocês estão estranhando, Albert? Esse sm.radioestreaming.app.br. Eu sou o proprietário. Certo? Hoje é dia 9 de maio de 2022. Aqui vai funcionar com a internet, gente. Só para vocês saberem disso, certo? Mas assim, quem tiver uma VPS no computador, normalmente assim... Eu sei que esse tipo de coisa que eu vou explicar aqui é um pouco complicada, certo? Mas no futuro eu vou explicar melhor, até para quem é leigo e não entende desse assunto, vai entender no futuro, certo? Não vou explicar por agora não, porque vai ser muita coisa que vai entrar na cabeça da pessoa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou explicar só um pouquinho aqui. Por enquanto ele não está funcionando, eu estou configurando as coisas aqui, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui no site que vocês estão observando, o videostreaming.app.br, vocês vão me dizer, vou dar um zoom aqui. Vocês vão me dizer, Albert, o que significa esse negócio 63.0 SWF? Aqui, gente, é o seguinte, não estou fazendo testes ainda. Aqui só funciona na área local, na área do roteador onde você estiver. Aqui se eu der um play aqui, não vai funcionar. Vai dar esse seguinte erro aqui, esse IP interno aqui, certo? Eu ainda vou configurar isso aqui, eu vou ter que consertar. Isso aqui só é teste, isso aqui é para quem fazer uma transmissão através do roteador, certo? Através da sua área aí, em uma determinada distância, certo? Por isso que eu inventei isso aqui, certo? Publiquei dia 8 de maio, foi ontem, né? Nesse caso. Então é isso aqui, streaming Wi-Fi Frequency, certo? Significa que só funciona através do Wi-Fi, em determinada distância, certo? E vocês vão me dizer, Albert, qual é o sistema para transmitir isso? Não vou explicar isso por agora, porque ainda estou fazendo testes, certo? Pronto, eu vou fazer o seguinte. Agora, como é bom gravar em 60 FPS, o tamanho menor, aqui eu estou editando aqui os códigos, vocês vão me dizer que esse código doido é esse, melhor eu nem mostrar a vocês para vocês não ficarem doidos aí. Então é isso, aqui, por enquanto está sendo assim. E a outra coisa que eu vou explicar aqui a vocês, eu sei que não está acontecendo nada aqui, eu... Aqui no YouTube, nesse caso aqui, o meu canal no YouTube, o vídeo que eu publiquei como Criar HD Virtual 2022 em DVHS, nesse caso, esse vídeo aqui é só uma novidade que eu estou falando com vocês, certo? Aqui não é uma aula, aqui eu estou apenas explicando algumas coisas, certo? Bem, aqui em conteúdo, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, eu espero que... Eu vou mandar esse vídeo para o YouTube também aqui, certo? E vocês vão ver aqui. Observem uma coisa, eu publiquei o vídeo dia 2 de maio de 2022, já tem 26 visualizações. Certo? Eu olho os likes, os dislikes, tudo aqui. Ó, gente, vou dizer uma coisa a vocês. Não liguem para dislike, porque dislike aqui, ó. Por exemplo, esse vídeo aqui que eu falei sobre um Windows Update afundando resposta a Babu, certo? Um especialista. Teve gente que não gostou, deram 17 dislikes. Eu não ligo para isso, certo? Há algumas coisas que eu falei aqui, é verdade, certo? Mas assim, esses dislikes aqui, eu nem ligo isso aqui. Aí o que acontece? Todos os meus vídeos estão ok, mas só que tem um probleminha aqui que eu vou dizer a vocês. Esse vídeo que eu fiz aqui, no dia que eu estava fazendo esse vídeo, dizer logo a verdade a vocês aqui, meu pai, ele é uma pessoa, vou te explicar a vocês aqui, meu pai é uma pessoa que, de vez em quando, fica ouvindo música lá na sala. Eu gravo minhas videoaulas aqui no meu quarto, completamente fechado, não deixo entrar zoada nenhuma, e às vezes entra zoada, certo? Sempre eu gravei videoaulas, meu pai ouvindo música lá fora, porque ele está se divertindo lá, ouvindo as músicas dele lá. E eu estou focado aqui nas videoaulas na internet. Agora eu estou completamente, é... um pouco incomodado, porque eu recebi uma notificação de direitos autorais, nesse meu vídeo original que eu fiz aqui. Por conta de que, gente? Porque, ó, tem vezes que meu pai, ele aumenta o volume da música, e às vezes a música ultrapassa a porta aqui no meu quarto. Mesmo assim, eu consigo dar aula pra vocês, eu falo alto, certo? Pra vocês aí na internet. Fiquem cientes que é o seguinte, se vocês ouvirem algum tipo de música de fundo, alguma coisa assim, nesse caso, é porque, mesmo com meu quarto fechado aqui, quando meu pai está se divertindo, ouvindo música lá na sala, porque ele está ouvindo por diversão mesmo lá, certo? Aí acaba, sem querer, pegando aqui na gravação do áudio. Aí eu fiquei completamente, é... coisa aqui, como é que detectaram direitos autorais no meu vídeo, mesmo eu explicando uma coisa completamente diferente aqui, certo? Que não tem nada a ver, a música que fica tocando de fundo ali, de fundo, eu não queria colocar essa música de fundo aqui, ela acabou entrando aqui, mas assim, a minha voz está mais alta, certo? Não tem como ouvir direito, certo? Nesse caso aqui, eu vou explicar uma coisa a vocês, aqui na reivindicação de leis autorais, ó, o meu... o vídeo aqui é completamente original, é meu mesmo, só que detectaram a música aqui de Lama... Lama nas... nas ruas ao vivo, Rio de Janeiro 2003. Deve ser de Zeca Pagodinho. E nesse dia, meu pai estava ouvindo aqui, certo? Mas assim, ó, gente, estava focado completamente na aula aqui, eu não queria... eu não quer... eu não queria que tivesse música nenhuma aqui, certo? Mas só que, nos momentos que eu tenho disponível para gravar aulas para vocês, é a tarde, certo? E às vezes meu pai está ouvindo música. Hoje, meu pai teve que sair para resolver uns problemas. Está sendo bom porque está em silêncio aqui, né? Não está tendo nada aqui para incomodar, né? E mesmo que estivesse incomodando, incomodando assim, ele lá ouvindo a música dele e eu aqui dando minhas aulas normalmente, certo? Eu peço que, por favor, a gravadora que estiver assistindo a esse vídeo meu aqui, porque eu coloquei... ele coloquei aqui, né? Para explicar a vocês o que é que está acontecendo. Para vocês não darem strike indevido no meu vídeo aí, original, certo? Para não comprometer vocês aí... é... comprometer ir na justiça para vocês poderem tirar esse tipo de coisa daqui, certo? Porque não é possível, velho. Vou explicar uma coisa a vocês, certo? Eu estou focado completamente nas minhas aulas no dia que estava gravando esse vídeo, certo? Eu não pude parar algum momento para falar com meu pai, para poder baixar o volume lá, porque ele deve estar ouvindo a música dele lá por diversão mesmo. Às vezes... eu não me incomodo com isso, mas assim, sempre quando eu fiz aula para vocês aqui na internet, ou sempre quando eu falo alguma novidade, alguma coisa, meu pai sempre está ouvindo música e às vezes grava um trechinho bem baixinho no meu celular, certo? Isso aqui nunca teve problema aqui, certo? Porque o meu... como vocês sabem, meu foco é explicar as coisas a vocês, não para colocar músicas aqui na internet. Entenderam a minha lógica agora? Muito bem. Eu espero que... ainda faltam 22 dias para expirar. Se eu tomar strike indevido aqui, vou acionar a minha advogada para resolver isso aqui, porque não é possível, velho. Não é possível. Eu estava na paz de Deus aqui, na paz, só por conta de... por conta de uma musiquinha de fundo bem baixinha, porque eu... naquele dia, quando eu recebi essa notificação de direitos autorais, eu olhei com calma. Eu botei meu fone de ouvido, ouvi tudo, minha voz estava mais alta, a minha voz estava mais alta, a música estava baixinha. Agora o YouTube detectou direitos autorais no meu vídeo, rapaz. Mesmo eu explicando uma coisa aqui, e essa música aqui que tem nada a ver com o vídeo está aqui. Eu mereço, meu Deus. Eu mereço uma coisa dessa. Certo? Então, aqui, é... Voltar aqui e explicar uma coisa a vocês. Eu sei que o vídeo está ficando longo, mas já vou terminar, certo? Eu vou terminar de conversar com vocês aqui. Hoje eu não estou fazendo aula, eu estou conversando sério com vocês aqui. Porque eu estou há vários anos aqui nessa plataforma. Já fiz vídeo conversando com vocês. Meu pai ouvindo música, certo? Lá fora. Já entrou trechinhos de música aqui dentro. Detect... é... Já gravou bem baixinho, mas nunca detectou direitos autorais. Porque o foco do vídeo era dar explicação a vocês, ou então dar uma explicação de uma vídeo aula específica. Não misturar as coisas, entendeu? Eu não sou de misturar as coisas aqui. E quem me conhece sabe muito bem que eu sou rígido com censura. Certo? Rígido completamente com censura. Mas vão dizer, como assim, Alves, censura? Censura de conteúdo. Certo? Assim. Todo mundo é livre para fazer o que quiser. Conversar. Fazer... Conversar sobre qualquer tipo de assunto. Certo? Completamente original. Mas se você quiser pedir uma autorização de um terceiro para colocar no seu vídeo alguma coisa, tudo bem. Mas aqui eu digo o seguinte. Esse vídeo meu aqui, eu fiz na intenção de criar um HD virtual. Mas assim, a música que eles detectaram aqui não tem nada a ver com o vídeo aqui, certo? Nada a ver. Nada a ver. Agora eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou ter que ser muito mais rígido como eu já sou. Fazer o quê? Na hora que eu for gravar meus vídeos, eu vou ter que prestar muita atenção. Porque... Até o meu... Tudo bem que meu pai lá e eu ouve a música dele e tudo, mas assim... Quando eu estiver gravando aula, dar uma explicação, alguma coisa, o foco será aqui no vídeo sobre um determinado assunto. Certo? Não confundam as coisas. Entendeu? Ô gente, eu peço desculpa a vocês por estar desse jeito tão zangado aqui. É porque... Rapaz, eu crio conteúdo há muito tempo aqui nessa plataforma do YouTube. Eu, graças a Deus, já criei minha plataforma vídeo streaming. Certo? Eu tenho um amigo chamado Gil Batista, que ele vai... ele tá me ajudando a publicar... não a publicar não, a divulgar essa plataforma no rádio dele. Nesse caso, no rádio, né? No rádio. E eu espero que siga adiante. Certo? Ah, sim, gente. Eu vou logo dizer a vocês. Na minha plataforma tem regras. Deixa eu logo... Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho extenso. Aquele dia que eu tinha falado com vocês aqui sobre o negócio das perguntas, porque não deu tempo, né, por ter falado. Vamos ver aqui. Onde está o armazenamento gratuito de importação de 1GB? O endereço encontra-se aqui. Aqui, ó. Entre com seu login e senha que você cadastrou no formulário de responsabilidade. O armazenamento acima de 1GB é pago. Nesse caso aí, eu... Se o seu armazenamento for acima de 1GB, é pago mesmo. Eu vou ter que conversar, nesse caso, se a pessoa quiser ter um armazenamento a mais de 1GB, eu vou ter que entrar em contato com o meu serviço de hospedagem e informar, certo? Deixa eu ver aqui. Quais são os valores do armazenamento da plataforma? Aqui, ó. Esses são os valores. Posso falar da plataforma para outras pessoas? Sim. Desde que não crie link monetizando. Ó, gente. Nesse caso aqui... Então, vocês vão dizer, Albert, por quê? Por que no site fala assim? O site está licenciado com uma licença criativa com os BWSA. Tudo bem. Eu vou depois ver o que eu posso fazer aqui. Se eu troco a licença aqui para um W... BW... Alguma coisa... Aquela licença mais restritiva do Creative Commons. Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui. Se eu deixo ou não. Porque eu sei que a licença aqui não está bloqueando a monetização. Então, eu vou pensar muito bem aqui. Posso usar meu próprio armazenamento? Sim. VPS local, IP interno ou externo. A responsabilidade será sua em deixar o vídeo funcionando no seu servidor de armazenamento. Certo? Significa o seguinte. Você vai se virar para ter um servidor aí. Ou então você vai ter seu próprio armazenamento aí. Você que vai ter que cuidar do seu armazenamento. Certo? Não pense que a minha plataforma vai fazer isso para você. Você vai se virar. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Vídeo streaming vai vender seus dados? Não. Valorizamos sua privacidade. Empresas são proibidas nessa plataforma de negociar. Esse tipo de coisa. Entendeu? Valorizo em muita privacidade de vocês. Quais são os valores do armazenamento no exterior? Nesse caso, gente. Aqui. O preço dos alvos estrangeiros é seguindo o mesmo valor com a moeda local. Diferente dependendo da sua valorização ou desvalorização. Nesse caso aqui. Como eu expliquei a vocês. A minha plataforma está focada em criptomoedas. Não está focada com o dinheiro do mundo. Fique ciente. Não está focada com o dinheiro do mundo. Se nesse caso você usar a minha plataforma. Receber as recompensas das criptomoedas. Quiser trocar para o dinheiro real. Alguma coisa assim. Algum dinheiro do mundo. Você pode fazer isso nas corretoras. Entendeu? Isso não é difícil não. É fácil. É só para você procurar vídeos na internet aí que ensina como fazer isso. E eu não vou ensinar esse tipo de coisa aqui. Qual site poderei hospedar links internos ou externamente? Esse site vai servir como IP fixo. Você e a plataforma. Caso o seu IP do vídeo com extensão .mp4 for interno. Você apenas verá seu vídeo na sua área local e pessoas próximas. Entenderam agora? Se seu IP for externo, liberado, o mundo todo verá seu vídeo até que você desligue ou tire do ar. Nesse caso, o que eu estou querendo dizer aqui? Se você tiver com o seu armazenamento local aí funcionando com o IP externamente, né? O mundo todo poder ver. Nesse caso, se você abrir a porta do modem, fez aí a configuração. Site de hospedagem de links. Aqui. Eu já explico o lugar onde é, mas depois eu vou ver se eu vou modificar alguma coisa aqui. Você escolhe seu país que, quando preencher o formulário de responsabilidade, selecionou a opção hospedar meus links internos ou externamente no país específico. Mas vamos dizer, Albert, o site é app.br e já é do Brasil. Para que você está se preocupando com coisa do lado de fora? Porque em breve eu vou registrar o .com também. Mas vai ser tudo ligado em um banco de dados só. Significa que se você fizer conta naquele .com vai estar ligado a esse daqui também. É a mesma coisa, certo? É um banco de dados apenas. Vamos lá. Vamos aos termos de uso, né? Sim, aqui eu estava falando aqui, o BW-NC-ND aqui, ó. Nesse caso, a licença do Creative Commons é a licença mais restritiva, né? Bem, eu vou ler um pouquinho das regras para vocês aqui, certo? Eu sei que está sendo um pouco chato, não é isso aqui? Mas eu tenho que ser completamente um pouco rígido aqui. Eu não quero ter problemas aqui no futuro, ó. Vamos ler aqui a regra do site. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó, um zoom melhor para vocês poderem ver aqui. Ó, presta atenção. Vamos lá. Vou passar até o mouse aqui, ó. Artigo número 1. É proibido criar vídeos na posição vertical 9x16 por não preencher a tela. Gente, esse tipo de vídeo, pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai criar um vídeo na vertical e depois, quando você vai assistir na televisão, ou então alguma coisa assim. Esse tipo de vídeo de 9x16 só presta para celular, porque se você for ver na televisão, você vai ver aquela tela toda escura e a imagem no meio. Pelo amor de Deus, esse tipo de coisa aqui eu não quero aqui, não. Desculpe por ser tão rígido, mas eu não aceito esse tipo de coisa. É vídeo na vertical 9x16. Vamos lá. Artigo número 2. É permitido criar vídeo na posição horizontal, que sempre foi desse jeito. Desde, é, antes da... Quando tinha as câmeras digitais, as pessoas filmavam na horizontal. Não sei quem foi que inventou esse negócio de filmar na vertical. Eu sei que é celular, porque o celular sempre foi a vertical, mas eu sempre oriento a si, eu mesmo, minha namorada, quando vai fazer filmagem, ou então vai ter uma foto, eu mando ela virar o celular para horizontal. Nunca deixo na vertical, certo, aqui, ó. Pois os vídeos ficam mais profissionais, e é verdade, certo? Vamos ver aqui. Artigo número 3. Classificação indicativa 16 e 18. Só poderão ser... Aqui, ó. Só poderão ser vistos aqui, ó. Eu esqueci de colocar depois disso aqui, ó. Ser vistos aqui, ó. Esqueci de botar o visto no horário mês definido pela plataforma. Mas eu vou dizer, Alves, que rigidez é essa, cara? Pois é. Você quer que uma criança assista um conteúdo de 16 anos? Você acha isso certo? Mesma coisa, um conteúdo de 18. Você acha isso certo? Uma criança, ou então um adolescente, que não tem, não completou a faixa etária de 16, ou então não completou a idade, vai assistir uma coisa que não está na idade dela? Você acha isso certo, é? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui. Artigo número 4. Os pais responsáveis têm a autoridade de saber o que seus filhos estão assistindo. Artigo número 5. Os vídeos só podem ser enviados com uma autorização explicando que tipo de licença é usada. Nesse caso, se é o Creative Commons, ou é o vídeo de direitos autorais, tem que explicar. Aqui, no artigo número 6, eu explico. Licença criativa e como os é permitido. Aqui, todos os tipos de licença é permitido especificar licença em partes diferentes do vídeo. Significa que o seguinte, se o comercial for numa licença, determinada licença, essa daqui, é BWNCSA. Essa propaganda tem essa licença BWNCSA. E o vídeo tem, a minha vídeo-aula tem o BWNCND. Posso especificar licenças diferentes em algumas partes do vídeo, certo? Isso não tem problema nenhum. Artigo número 7. Classificação indicativa livre. Poderão ver qualquer horário mês. Tudo bem aqui. Classificação indicativa 10, 12, 14. Só poderão ser passados no horário mês definido pela plataforma. Bem, nesse caso aqui, eu tenho que ficar atento a esse tipo de coisa aqui, porque... O conteúdo que não for classificação livre ou tiver uma idade específica, eu tenho que ficar atento. Certo? Vamos ver aqui. Artigo número 9. É obrigatório os vídeos e o criador de conteúdo mostrar a classificação indicativa, certificado de conteúdo e o tipo de licença em vídeo. Certo? É obrigatório. Na minha plataforma, certo? Todos terão a oportunidade de ficar na aba em alta por 7 dias. Uma semana, né? Até o outro usuário poste um vídeo publicamente. Beleza? Artigo número 11. Número de inscritos ou assinantes não são importantes. Valorize o que você ama. Certo? Artigo número 12. Conteúdo de filme ou música só pode ser enviado com autorização do dono, gravador, empresas, com carimbo. Ah, Alberto, você está sendo rígido demais, cara. Mas é isso mesmo, eu não quero ter problemas aqui. Entendeu? Vamos ver aqui. Artigo número 13. Se o conteúdo for médico, deverá mostrar o número do CRM, certo? No vídeo após, aqui, ó. O certificado de conteúdo. Artigo número 14. Conteúdos que forem postados sem autorização serão automaticamente removidos. Tá rígido demais, cara. Artigo número 15. Vamos lá, prestem atenção aqui. Vídeos com pequenos trechos de análise a um conteúdo é permitido. Certo? Por exemplo, se for falar de alguma empresa, alguma coisa assim, pelo menos fale de forma original, né? Nesse caso, assim, não faça ofensa para a empresa ou então alguma coisa do tipo. Porque você pode ter algum problema, certo? Com outro tipo de lei. Vamos ver aqui, ó. Lei número 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Esse tipo de lei aqui, ó. Das limitações dos direitos autorais. Prestem atenção aqui. Certo? Eu que recebi notificações dos direitos autorais. Gravadoras. Que, nesse caso, eu sei que vocês estão vendo que o conteúdo meu é completamente original. Essa música entrou aí. Ela não era para ter entrado, mesmo que ela esteja bem baixinha. Bem baixinha aí. E o intuito da aula era ensinar outra coisa. Não é reproduzir música nenhuma. Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Aqui, ó. Prestem atenção. Caso eu receber um strike indevido, essa lei aqui, ó. Eu vou acionar essa lei. Adicionar a minha advogada para ir atrás de vocês. Porque não é possível, velho. Vamos ver aqui. Artigo número 46. Não constituem ofensas aos direitos autorais. Aqui, ó. A reprodução. Aqui, na imprensa. Isso aqui, não tem razão. Não vou precisar ler isso aqui. Porque tem um vídeo meu aí. Meu assistente computador fez a leitura desse artigo todinho aqui. Da lei mesmo. Do capítulo... Está em romano aqui. Não sei se é capítulo 4 aqui. Mas, tudo bem. Ou é 5, parece. Deixa eu ver aqui. Não vai precisar ler. Essa parte aqui, ó. Continuações da regra do site. Continuação. Certo? Desculpa, gente. Por vídeo ser tão longo. Aqui, ó. Sua conta só pode ser excluída com uma autorização. Entre com o... Com a... Entre em contato com a plataforma ou o proprietário. Nesse caso, sou eu. Aí eu excluo a sua conta sem problema nenhum. Certo? Artigo número 7 para empresas que gostam de prejudicar os outros. Vamos lá. Empresas que desrespeitarem o artigo de limitações dos direitos autorais serão punidas por 365 dias e se continuar a desrespeitar os criadores de conteúdo depois de 365 dias, terão sua conta automaticamente excluída da plataforma de vídeos internacional. Se, nesse caso, essa plataforma aqui, o vídeo streaming. Certo? Aqui, artigo número 18. Vídeos que tiverem ordem judicial de remoção de conteúdo serão substituídos por um vídeo de texto com carta da autoridade. Tudo bem? Vamos ver aqui. Artigo número 19. Os vídeos e os criadores de conteúdos podem restringir a região dos seus conteúdos. Nesse caso, se eu quiser que a África, Rússia, China, esses países, eu quiser que eles não vejam os meus conteúdos, eu posso simplesmente, eu acá, bloquear a região. Deixa eu ver aqui. Artigo número 20. O pagamento aos criadores de conteúdos originais será em criptomoedas. Não confundam as coisas. Certo? Artigo número 21. O pagamento em criptomoedas. Vamos lá. Bitcoin Z, Litecoin Cash, Litecoin Z, Sugashine, Kuanklask, Shibnu, Sepplshine, só pode solicitar no máximo 100 moedas. Não pode ser além disso. Tem que ser, mesmo que as criptomoedas, elas, não valem nada, mas, assim, todo mundo tem que receber o mesmo valor. Certo? Não quero que ninguém tenha problemas. Entendeu? Mas, assim, eu vou continuar explicando aqui. Aqui, ó. Artigo número 22. Outras criptomoedas serão raras e só podem ser dadas em sorteio. Nesse caso aqui, negócio de sorteio, acho que eu vou cortar essa regra aqui do artigo número 22, porque eu não tenho condição de ficar comprando criptomoedas caras, certo? Para ficar fazendo sorteio e dando de mão beijada. Entendeu? Então, eu vou cortar esse artigo número, esse artigo 22 aqui. Certo? Vamos ver o artigo número 23. Criptomoedas que são muito valorizadas ao dinheiro do mundo, não temos por ser difícil de ter e pagar a todos os criadores. Claro que eu não vou comprar criptomoedas caras porque eu não tenho condições, né? Vai ser as mais baratas possíveis e até que valem menos de 10 centavos. Aqui, ó. Artigo número 24. Criptomoedas que são fáceis são bem-vindas à plataforma por terem um volume maior que todos serão recompensados com o mesmo valor. É isso que eu quero. Certo? Aqui, ó. Artigo número 25. A plataforma se focará no valor da criptomoeda, não no valor do dinheiro do mundo. Tudo bem? Artigo número 26. É obrigatório ter uma carteira de criptomoedas no computador celular para receber os pagamentos e a recompensa dos trabalhos feitos nessa plataforma. Porque se você fizesse o conteúdo ou alguma coisa, receber essas recompensas, mesmo que a criptomoeda esteja valendo, assim, uns centésimos de real ou então uns centésimos de dólar, aí você vai juntando aí e depois se você quiser trocar com o dinheiro do mundo, você pode fazer isso, certo? Agora, eu não tenho minha própria criptomoeda. Eu tenho que usar a criptomoeda de terceiro, né? Mas isso não tem problema nenhum porque todas as criptomoedas são de código aberto. Nunca ouvi falar que criptomoeda é de código fechado. Se alguma criptomoeda for de código fechado, por favor, comente aí abaixo na descrição do vídeo para eu ficar sabendo, né? Porque eu não quero ter problemas no futuro. Artigo número 27. A plataforma poderá informar caso mude de criptomoeda por questão de falta de reserva. Isso pode acontecer até que se recupere. Usará outra criptomoeda e é obrigatório que você tenha outras carteiras de criptomoedas para receber o pagamento ou a recompensa. Nesse caso, o trabalho virtual que você fez aqui na plataforma, né? Eu sei que esse tipo de trabalho virtual não cansa, certo? O que cansa mesmo o trabalho mesmo, gente, é você pegar pesado, pegar cimento, pegar bloco, essas coisas, aí sim, né? Aí que é coisa pesada mesmo. Mas, pelo amor de Deus, trabalho virtual não é nada. Mas deixa eu ver aqui, ó. Artigo número 28. Artigo final. Vamos lá. Artigo 29. Será obrigatório ter uma identidade virtual da própria plataforma de vídeos. Nesse caso, quando você criar a conta, nesse caso, você preencheu o formulário de responsabilidade, nesse caso, o formulário que seria o formulário virtual para usar essa plataforma aqui, você vai ter a sua identidade, mas vai ser o ID único com criptografia única, certo? Vamos ver aqui o artigo número 30. Será obrigatório eu preencher o formulário de responsabilidade, como acabei de falar. Aqui, ó. Artigo número 31, certo? A gente já vai chegar naqueles artigos um pouco mais pesados, né? Para quem quer enviar vídeo acima de 18 anos, seja um conteúdo sensual, uma coisa assim, eu vou explicar aqui. Vamos lá. Artigo número 31. Pais responsáveis pelos filhos menores terão responsabilidade de controlar os vídeos. Nesse caso, pais, vocês têm a autoridade de controlar os seus filhos. Como, por exemplo, se o seu filho for menor de idade, veja o que ele está fazendo, se ele está fazendo algum vídeo de forma correta ou de forma errada, como se orientar ele, né? Nesse caso. Vamos lá. Artigo número 32. Criptografia única será criada para o criador na identidade virtual, como acabei de dizer. Será único. Agora, o artigo número 33 aqui é o artigo pesado. Vou falar aqui a vocês aqui, ó. É proibido o conteúdo caseiro que ensine como usar drogas. ó, crack, cocaína, maconha e outras drogas ilegais. Esse tipo de coisa eu não quero aqui na minha plataforma. Mas vamos dizer, Albert, como é que no Canadá o pessoal lá usa maconha lá, esses... e um país assim da democracia e não sei o quê. Eles lá, a gente aqui, entendeu? Mesmo que a minha plataforma tenha vários idiomas, mas ela tá focada aqui no Brasil. Mesmo que seja internacional, seja um aplicativo, né, de plataforma de vídeos, eu tenho que ter regras completamente pesadas aqui. Certo? Eu tenho que ser rígido. Aqui, ó. Não obedecer essa regra do artigo 33 terá, olha lá, o upload e a importação de vídeos bloqueadas por 77 dias. Aí você... Albert, quantos dias é esse, véi? É pra vocês verem como é que eu sou. Ó, gente, é o seguinte. O upload eu vou ter que... Vou ter que ver o que é que eu vou fazer, porque se não der certo o upload, eu vou ter que ver o negócio da importação. Aí, nesse caso, é... Se a pessoa for enviar vídeos ou alguma coisa, vai ter que entrar em contato comigo e dizer, ó, Albert, em vez de tal vídeo dá pra você me dar os 20 pontos aí do lugar do upload? Aí eu dou lá os 20 pontos. Sem problema, mas de forma honesta. Não pense que eu vou dar de forma... errada não, viu? Muito bem. Aqui, ó. E perderá todos os pontos. Significa que seu ponto será completamente zerado. Certo? E se acontecer, aqui, ó, segunda vez, perderá o canal por justa causa. Entendeu? conteúdo número... Conteúdo número... Ó, artigo número 34. É permitido o conteúdo que ensina como usar medicamentos de forma legal por um médico com CRM. Esse caso, né, se... Esse caso, ele for médico mesmo de verdade, de alguma universidade, aqui, ó, apenas o criador de conteúdo do que for professor ou aluno. Se ele for aluno ou então tiver aqui, ó, diplomado em medicina, aí ele pode mostrar o diploma. Olha lá, diploma é obrigatório ser mostrado no vídeo logo após o certificado de conteúdo. Certo? Tem que mostrar o CRM. Vamos ver aqui. Artigo número 35. Pra quem gosta de ver vídeos sensuais, né, sensuais, né. Conteúdo adulto ali, ó. Já falou o conteúdo adulto, porque se eu for falar outra coisa aqui, o YouTube pode, ó, censurar. Então, é o seguinte aqui, ó, só pode ser enviado com autorização. Olha lá. Esse tipo de conteúdo só poderá ser, olha lá, poderá ser visto uma vez no horário do mês definido pela plataforma. Albert, pelo amor de Deus, você tá sendo rígido demais, cara. Eu quero, porque se assim aqui vai ter gente, gente menor de idade, eu não quero que essas pessoas vejam esse tipo de coisa aqui. Eu tenho que ser rígido. Entendeu? Todo mundo vai ver as coisas no seu tempo certo. Entendeu? Vamos ver aqui, ó. O usuário ou criador do vídeo não terá controle em escolher horário e mês. A plataforma tem a maior rigidez de aprovar um vídeo. Aqui, ó, eu tô explicando o porquê eu tô sendo rígido com esse tipo de conteúdo adulto. Aqui, ó, por questão de segurança. Tem menores nessa plataforma, a responsabilidade é maior. Deixa o vídeo como não listado ou privado. É a melhor coisa que deve fazer. aqui, ó, para não ir para a aba em alta por engano. Você já pensou que situação a pessoa enviar um vídeo adulto, uma pessoa que tem menos de 18 anos sem querer abrir lá e ver fora da idade, fora, é, tô dizendo, fora da idade que significa ela não completou a idade certa ainda. Não pode acontecer isso, certo? aqui, ó, eu sei que o mundo de hoje não é brincadeira não, mas eu tô sendo completamente diferente de todo mundo, tô fora da matrix, entendeu? Aqui, ó, para não ir para uma aba em alta e por engano, logo após ser aprovado, aqui, ó, horário e mês, aqui, ó, altas horas da noite. Aqui, ó, não obedecer a regra do artigo 35, terá a importação de vídeos bloqueados por 42 dias e perderá todos os pontos. Se acontecer pela segunda vez, perderá o canal por justa causa. Tudo bem, 42 dias, né? Artigo número 36, vamos lá, é proibido vídeos caseiros de pura violência. Violência, agressão, violência doméstica, suicídio e homicídio. Quem é que, quem quer ver esse tipo de coisa aqui, pelo amor de Deus? Aqui, discurso de áudio relacionado a raça, aqui, ó, baseadas em raça, aqui, ó, gêneros, orientação sexual. Ó, gente, é o seguinte, as pessoas podem comentar de tudo a respeito sobre transexual, um carinho de coisa, mas assim, não dê discurso de áudio, assim, eu odeio aquela tal coisa, odeio não sei o quê, isso aqui não deveria existir, não sei o quê. Aqui, aqui tem regras, certo? obedeça. Vamos ver aqui, artigo número 37, os conteúdos nessa plataforma só podem ser assistidos permanecendo logados. Aqui, ó, na plataforma, por questão de segurança, proteger crianças e adolescentes de conteúdos potencialmente prejudiciais, fora das idades, até completar a idade corretamente no tempo certo. Tá vendo? Eu tô sendo, por enquanto, não tem, todos os vídeos que estão sendo postados aqui é livre, qualquer pessoa pode assistir. Mas a partir do ano de 2023, presta atenção, 2023, já vou entrar em vigor com esse tipo de regra, só permanecendo logado pra assistir os vídeos, certo? E os vídeos que não for classificação livre terá controle de horário ou então controle de negócio de censura, né? Nesse caso, assim, porque eu não quero ter problemas com gente que assistiu vídeo de uma determinada idade que não tava ainda no tempo certo, né? Aqui, esse artigo é válido para classificações. Nesse caso aqui, eu vou pensar se eu tiro a classificação livre daqui ou então deixo, né? Porque eu disse que a partir de 2023, as pessoas vão assistir só permanecendo logadas. 2023, deixa eu ver aqui, artigo número 38, não confunda a liberdade de expressão com desobediência de regras, certo? Olha lá, artigo número 39, os vídeos que não tiverem certificado de conteúdo, classificação negativa informando, o vídeo será removido e ficará bloqueado e a plataforma pagará após 7 dias se a questão não for resolvida. Se nesse caso, a pessoa enviou o vídeo, não tá mostrando a classificação negativa, não tá mostrando o certificado de conteúdo, ou então, se for o conteúdo médico, não tá mostrando o CRM, não tá mostrando o diploma, não tá mostrando nada, vai ficar bloqueado por 7 dias. Se nesses 7 dias a pessoa entrar e conversar e dizer, ó, Albert, eu esqueci de adicionar tal coisa, assim, esqueci de, na correria, meu trabalho, eu não tive como colocar, é um conteúdo de classificação, não sei o quê, aí eu perdoo, aí eu vou dar mais 7 dias pra pessoa resolver o problema, porque assim, na importação de vídeos, a pessoa não vai perder as views, certo? Ela não vai perder as views, o vídeo vai ficar completamente pelo URL, isso significa o seguinte, se ela tiver usando algum ou outro tipo de armazenamento que tá armazenando esses vídeos, e só atualizar o URL, nesse caso, você não vai ter acesso a esse tipo de coisa, que é somente eu que vou poder fazer isso, certo? vou trocar lá o URL do vídeo, você não vai perder nem as views, nem os likes, nem os dislikes, e nem os comentários, só vai substituir o vídeo pelo URL, esse tipo de coisa o YouTube não permite, né? Artigo número 40, olha lá, qualquer criatividade é bem-vinda, agora uma coisa muito séria que eu vou contar aqui a vocês, aqui, artigo número 41, é proibido o fake news, ao informar uma notícia, informe a fonte de origem original, o canal que for pego com fake news, será punido por 365 dias, e terá seus pontos bloqueados, e não poderá fazer, nesse caso, por enquanto, vamos, vamos por só a importação, a importação de vídeos, e perderá pontos, olha lá, se for pego pela segunda vez, depois da punição de 365 dias, terá sua conta escolhida por justa causa, para não terem problemas, procure realmente as plataformas de notícias verdadeiras, certo, não quero ter problemas, artigo número 42, é permitido expressar política, religião, música, conversar, podcast, etc, no ambiente da plataforma para cada classificação indicativa específica, nesse caso, se for conversar um conteúdo de classificação livre, para qualquer idade, pode, se for para 10 anos, mesma coisa, 12, a mesma coisa, 14, a mesma coisa, 16, mesma coisa, 18, mesma coisa, certo, para cada idade específica, artigo número 43, a conta da, a conta na plataforma de vídeos só pode ser feita uma vez, uma vez, porque vocês terão a identidade única com criptografia única, certo, não quero ver contas falsas aqui na minha plataforma não, certo, vai lá, artigo número 44, todas as contas de usuários são verdadeiras por verificação, então, pense o seguinte, aqui, como sou rígido, todas as contas que as pessoas forem fazer aqui são verdadeiras, não é falsa, certo, não é falsa, porque vai ter, vai ter formulário de responsabilidade aqui, YouTube não pensa nessas coisas, certo, contas de bot são proibidas, aqui eu falo sobre vídeos que são protegidos com direitos autorais, aqui ó, vídeos protegidos com direitos autorais, aqui ó, são bem-vindos à plataforma com autorização do dono, gravador, empresa, não estamos obrigando a ninguém quem é usar essa plataforma, aqui ó, usar, essa plataforma tem a responsabilidade, sabemos que a pirataria é uma coisa impossível de ser contestada, ó, dono, proprietário, gravadora, empresa, se vocês querem menos pirataria, utilize o vídeo DRM Protection, fora da nossa plataforma e venda seus conteúdos a pessoas específicas e coloque o sistema de hardware e de especificado, tá vendo como sorrindo com vocês? Pois é, agora lá, proprietário, gravadora, empresa, se vocês não querem que as pessoas usem seus conteúdos, nem pequenos trechos, que é uma coisa que é permitida por lei, eu acho que vocês nem sabem disso, né, que é permitida por lei isso, a pessoa pode usar um pequeno trecho, mas assim, usar um pequeno trecho para falar do tal assunto, ou então, dizer aquela marca tal, conversar apenas, certo, não ficar ofendendo, né, nesse caso, apenas conversar mesmo normalmente, aqui, ó, nem pequenos trechos, não utilize essa plataforma, aqui levamos a sério o criador de conteúdo original, tal, vamos ver aqui, já está quase acabando, já está quase acabando, tenho paciência, já vai ser quase uma hora de vídeo, de coisa aqui, alô, voltando ao vídeo, pessoal, eu tive que dar uma olhada aqui o que foi que aconteceu, mas gravou normalmente aqui, deixa eu voltar aqui, dar o zoom, onde é que eu estava mesmo? Ah, sim, certo, vamos ao artigo número 47, é permitido vídeo-aulas, divulgação, tutoriais, concorrente, artigo número 48, é proibido ensinar coisas erradas e ilegais, caso o criador não saiba o que aconteceu, ele será orientado, nesse caso, coisas ilegais, gente, é tipo, ensinar o errado, vamos, vamos supor uma coisa errada aqui, vamos supor que você ensine a como, vamos a a coisa mais errada de todas, a ensinar como criar dinheiro, nesse caso, você, como é que, como é que eu crio dinheiro, Alves, como é que, como é que eu imprimo dinheiro para passar para a mão das pessoas, isso é uma coisa errada, certo, então aqui, é proibido ensinar coisas ilegais, só para vocês terem uma noção, certo, aqui, artigo número 49, é permitido trabalhos escolares, faculdade, empresas, respeitando o criativo e colocando suas regras, certo, mas leiam aqui, certo, olha lá, artigo 50, importar vídeos é feito pelo, nesse caso aqui, ó gente, esse artigo número 50 aqui, eu vou cortar ele, certo, porque o vídeo streaming, é, o romplum.com vai diretamente para, para esse endereço aqui, certo, o endereço novo do, do vídeo streaming, mas eu vou ver na questão.com, certo, certo, aqui eu explico que o usuário é livre para bloquear ou restringir regiões a cada continente da sua liberdade, do artigo número 50, mesma coisa, artigo 51, aqui eu explico sobre o armazenamento, certo, vamos logo para o artigo número 54, ó, armazenamento personalizado, nesse caso eu vou ter que cancelar esse, 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 esse artigo número 54, porque armazenamento personalizado é uma coisa que tem que ter atenção, porque, por exemplo, vamos supor, você usar, aí falar assim, Albert, eu quero armazenamento de 8 TB, eu não vou ter como dar um TB para vocês, então, eu vou ter que, eu vou ter que cortar o artigo número 54, porque, para ter armazenamento, você tem que ter o hardware, o hardware verdadeiro, o hardware físico, para poder ter esse tipo de coisa, aqui eu explico que o preço do armazenamento é brasileiro, nesse caso, é preço fixo, não muda, se tiver uma substituição na moeda brasileira, vamos logo para o artigo número 56, armazenamento em rede local, isso aqui é interessante, a rede local é permitida e gratuito, você terá um limite em sua área determinada, onde você está por IP interno no seu roteador e os aparelhos conectados, isso não é cobrado, certo? Tudo bem, isso aí não é cobrado, que é uma coisa que você está em uma área completamente específica, e só está funcionando naquela área, vamos ver aqui, artigo número 57, VPS dedicada ou liberação de IP externo é permitido, aqui nesse caso eu não vou cobrar nada, por ser uma coisa que não está conectado a nós, mas assim ao usuário responsável por ter feito isso, isso não é cobrado, tudo bem, artigo número 58, já está acabando, está vendo gente? Aqui nesse caso eu estou falando dos preços das moedas locais, tudo bem, vamos ver aqui, nossos cookies serve para a sua navegação ficar mais rápida ao entrar na próxima vez, recomendamos que não os apague, somos um projeto sério, não queremos prejudicar ninguém, fiquem cientes, certo? Lei de liberdade de expressão, aqui ó, artigo número 1, é livre a manifestação do pensamento e a procura, recebimento, divulgação de informações ou ideias, qualquer meio sem dependência de censura, certo? tudo bem, aqui vocês já entenderam, acho que vocês já entenderam tudo aqui que eu quis dizer, né? Deixa eu ver aqui, ah, não vai ler, eu não vou ler muita coisa não, porque senão vocês vão dizer, ah, o best vídeo está chato, então é o seguinte, vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa minha orientação, eu espero que, que a gravadora, gravadora que estiver vendo esse vídeo aqui, ou então um vídeo novo que eu vou publicar aqui no YouTube, fique ciente, certo? Porque eu fiz minha videoaula, eu estava focado em determinado assunto, eu não estava querendo colocar música e nada nesse vídeo aqui, certo? A música entrou aqui por acaso, mesmo baixinha, entendeu? Então é isso, entrou baixinha, mesmo que sem o querer, entendeu? Então é isso, eu vou encerrar meu vídeo por aqui, eu vou continuar meus trabalhos aqui, certo? Eu espero ver vocês algum dia, aqui, certo? Na minha plataforma de vídeos. É muita regra para ser seguida, mas é isso aí, o vídeo está encerrado. Tchau.